E será que o Biotp tem resultado para mostrar? Hoje em dia, não tem que discutir. Tudo é por indicação. Então eu aconselho demais você vir aqui, digitar Biotp e aí você já vai ficar chocado. Dá uma olhada nesse aqui. Dá uma olhada nesse aqui. São mais de 1.300 comentários, 5 estrelas no Google. Como é que mente sobre isso? Não tem como mentir sobre isso. Se você for aprimorar aqui nos comentários, nessas avaliações, aí você começa a ver, você vai ficar chocado com o que o pessoal fala. É muita coisa mesmo. É muito comentário. Mas você pode ir no YouTube, você pode ir no Instagram, nos nossos destaques tem a quantidade de aluno que faz 12, 13, 14 gabariteio. Um negócio absurdo. YouTube é muito legal porque tem vários vídeos falando se vale a pena o investimento. O Biotp serve para você. Dá uma olhada lá. Vê se você conhece alguma outra empresa que tem 1.300 comentários, 5 estrelas no Google e toma sua decisão. Fechou?